Eu estou aqui para convidar vocês para acessar o canal no Youtube do Gesiel Vieira Moura Acesse lá, acesse os vídeos maravilhosos do funcionamento espiritual Deus nos deu no estado do Acre, recebem essa próxima vida um forte abraço do Acre E eu vou levar ele lá para conhecer a casa do Acre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto